Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Guarani Portuguesa, décima quinta rodada da série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani é o sexto com 20 pontos, vem limpar de fora de casa 0x0 com Madureira, já a Luzinha é a quarta colocada com 24 pontos e vem de vitória 4x2 no Juventude. E o Guarani vai sair jogando por aqui, se você não for inscrito não perca tempo, se inscreva aqui no canal Rodrigo Games 8 para comer as próximas gameplays e muito mais. E lá vem o Guarani, Serginho, então o passe por aqui não conseguiu. O Guo vem trazendo a portuguesa para o ataque, a Luzinha que está em quarto se classificando para a próxima fase. Já o Guarani precisa correr atrás do prejuízo nessas três últimas rodadas, Bela Bola empiada, cabeçada, Felipe segura o goleirão da Luzinha. O Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani, o Guarani, a batida para o gol, bateu para o gol, bateu para fora. É pessoal, já estamos aí no segundo turno aí da Série B do Campeonato Brasileiro, Série B que tem um sistema diferente da Série A e da Série B. A Série C tem uma primeira fase com dois grupos com dez times se enfrentando em turno e retorno. Aí na segunda fase, esses dez times se enfrentam novamente em turno e retorno, os oito melhores, né? E os quatro melhores se enfrentam numa semifinal, a Luzinha! Cabeçada perigosa, quase o primeiro gol da partida por aqui. E os quatro melhores de cada grupo vão para a segunda fase, os oito melhores se enfrentam e de volta, sendo que os quatro primeiros se classificam para a Série C, fazendo uma semifinal. E aqui na Série C tem semifinal e final com o campeão aí simbódico, né, pessoal? Porque o importante mesmo é o acesso. E lá vem o Guarani, o Guarani que precisa correr atrás do prejuízo aí para se classificar para a próxima fase. Batida por gol! Batida perigosa, jute cruzado de fora da área. Lá vem o Guarani, o Guarani pressionando, a portuguesa se segura. Portuguesa esperando a hora certa, tirando com a bela roubada. Milton, Milton Júnior trocou a equipa aqui da Henriqueiroz, lançou o Hugo. Mela, bola enfiada aqui na esquerda. Raoni dá uma marcação. Hugo dá o corpo. Mandou lá dentro, cabeçada para fora! Não chegou a ser uma cabeçada para a finalização para fora e acaba o primeiro tempo. O Guarani zero, portuguesa também zero. E a portuguesa vai sair jogando por aqui. Pessoal, peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo. O Brasil está na divulgação, dá vídeos assim, pessoal. Esse vídeo é um vídeo especial. Virem com cada vez mais frequência aqui no canal, o Rodrigo M18. E lá vem o Guarani, lá vem o Bugri. Trabalhando a bola, a Juventus, a Juventus. A portuguesa marcando em cima. Mela, bola com o Clementino. Vem trazendo o Guarani. Aperta a marcação por aqui. Vem, zagueirão. Fidor Gold, vem trazendo a portuguesa. Aqui pela direita, aperta a marcação. Aperta de novo por aqui. É lateral para a Lusa. A Juventus vai cobrar a lateral aqui pela direita. Espera a movimentação ali. Bola aqui para o Guilherme Queiroz. Mandou lá dentro. Tira a zaga. Tira a zaga do Guarani. A bola sopra aqui para o Milton Júnior. Ele domina. Tentou encarar a marcação. Vem a cobertura do Guarani. O jogo está pegado, está truncado. Não é jogo de brincadeira. Essa já é a décima quinta rodada. Falta apenas mais duas para acabar essa primeira fase. E lá vem a portuguesa. Passou contra a vitória. Para fora. Mangou para fora. O que é a grande chance do jogo até aqui. Guarani. Bola lançada lá na frente para Clementino. Tem pouco aqui. Não conseguiu. Serginho. O Magali. O Magali tomou a chegada. Perdeu para Anderson Luiz. O jogo está técnico. Já estamos aí nos 25 do segundo tempo. Vai bater para o... Nossa, pelo toque. Achei que tinha tudo para bater para o gol ali. Milton Júnior para Dieguinho. Hugo. Hugo tem um belo toque aqui na frente. Rafael Santos. Jogando aqui com o Bruno Pacheco. Já estamos aí quase nos 35 do segundo tempo. Aquela fase que quem fizer o gol pode ficar com os três pontos. O Guarani precisa muito dessa vitória. Essa portuguesa vencida não vai dar para pegar depois. Quando a batida salva o goleirão do Guarani. Mas quem dá garantia um empate por aqui é o Guarani. A portuguesa está em cima. Lá vem a portuguesa para marcar o gol. Para ajudar aí na classificação para a próxima fase. Portuguesa aí que depois daquela tragédia lá daquele rolo com o Fluminense. O time caiu muito. Caiu para a série B, série C. Caiu para a série A2 no campeonato paulista. Mas está aí na briga para subir para a série B. Vem trabalhando a bola portuguesa. Pode ser o último lance da partida. Dieguinho vem trazendo o time no portal aqui. Tocou a equipa aqui da Riqueiroz. E domina. Perde a bola. Vem a cobertura do Guarani. Instantes. Finais de partida. Aperta a marcação. Uma, duas vezes. E a calma. Um jogo por aqui. Guarani zero. Portuguesa também zero. E é isso aí pessoal. Se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal Rodrigo Game 18. Para comer as próximas gameplays e muito mais. Campeonato Brasileiro. Série A, Série B, Copa do Brasil. E a UEFA Champions League está chegando aqui no canal. Além do PES 16 e o FIFA 16. E é isso aí pessoal. O canal Rodrigo Game 18. Aqui o melhor time é o seu.